Olá turminha, tudo bem? Hoje nós vamos fazer a correção do nosso conteúdo de ciências, ok? Peguem os materiais de vocês, enquanto a tia vai passando os slides. Vamos lá. Nós estamos no volume 1, classificação dos seres vivos, nós paramos na página 31. Na página 31, você tinha que ler o textinho e fazer o que se pedia lá embaixo. Abaixo desse texto tem a seguinte frase, letra A. Por que muitos micro-organismos são considerados nocivos? Encontre a resposta no texto e sublinhe de azul. Então você pode usar o lápis de cor azul, ok? Então o que você vai grifar? Aqui, são nocivos, pois provocam doenças em outros seres vivos, inclusive nós, seres humanos. Você vai grifar aqui de azul. Letra B. Um dos hábitos de higiene necessários para evitar doenças provocadas por micro-organismos é lavar bem as mãos. Então aqui nós tínhamos que numerar, ok? Então, número 1. A mão está suja, né? Então coloca aqui número 1. Número 2. Está indo até a pia. Ensabuar as mãos com sabão. Se você não passar sabão, não tem como você higienizar, não. Só a água não adianta. Número 3. Já ligou a torneira, já passou o sabão, está ensabuando as mãos. Lembra que a professora, nós fizemos na sala de aula, tem que ensabuar entre os dedinhos, assim. Lembra disso? Então. 3 aqui. 4. Está enxaguando as mãos. 5. Está secando as mãos. E 6. As mãos já estão lavadas. Tudo bem? Posso ir para a página seguinte? Agora nós vamos para a página 34. Ok? Tem atividade lá. Nós vamos para a página 34. 34. Atividade. Observe os seres vivos representados nas imagens a seguir. Depois, circule de vermelho as algas e de azul os fungos. Será que vocês acertaram? Vamos lá. O pão e o cogumelo. Pão e o cogumelo são fungos. Então você vai circular de azul. E quem sobrou? Sobraram quem? Sobraram a alga verde e a euglena. Você vai circular de vermelho. Ok? Circula para o lado de cor vermelho. Na número 2, nós temos lá. Realize, relacione as duas colunas considerando as características das algas e dos fungos. Então nós tínhamos que colocar A para algas e F para fungos. Ok? Olha lá. Realizam a decomposição de organismos mortos. Quem é que está na decomposição? Que é o que está acontecendo com o nosso pão lá. Lembra? A nossa ponta cheia de bolor? É a que está entrando em decomposição. É o F de fungo. Dá certinho lá. Depois realizam a fotossíntese. Quem realiza a fotossíntese? Algas, letra A. Produzem o gás oxigênio. A de algas. Ok? Podem causar doenças em plantas e animais. F de fungos. São utilizados na fabricação de pães e remédios. Lembra que a tia mostrou lá? Letra F. Fungos. Muito bem. Agora, nós tínhamos abaixo, exercício número 3. Nós tínhamos que desembaralhar as sílabas e formar palavras. Ok? Vamos ver. Então, a primeira era a micose. Lembra que a tia falou? Que é aquela coceirinha que está no meio dos dedos. Quando a gente não seca o dedo direito. Aí, o fungo desenvolve o fungo da micose. Ok? A letra A seguinte. Letra B. A seguinte. Está mostrando o champignon. Que é um cogumelo. Então, a alimentação. E do lado, é aquilo que a tia mostrou para vocês na aula passada. Que é o bolor da laranja. A laranja está entrando em decomposição. Ela começa a ficar embolorada. Ok? O que está acontecendo com o nosso pãozinho. Depois que você desembaralhou, você tem que completar aqui a frase. No exercício 3. Letra A. A fieira é uma micose. Doença causada por fungos. B. Alguns cogumelos, como o champignon, são utilizados em nossa alimentação. E C. O bolor é um tipo de fungo que pode se desenvolver em frutas e pães mal conservados. Ok? Depois disso, nós tínhamos o textinho. Eca. O fermento é um fungo. Abaixo do textinho, nós tínhamos algumas cores que nós tínhamos que pintar. Amarelo. O nome do fungo encontrado no fermento e onde ele vive. Olha lá. Levedura. Que vive no ar e na superfície das coisas. E também tem o nome dele científico. Lembra que a Tia falou que o nome dele científico é difícil? Sacharomices cereviase. Então aqui você pinta de amarelo. Depois de vermelho, você tinha que pintar o que ocorre quando esse fungo entra em contato com a massa do pão. E o nome desse processo. Se alimentam dos açúcares e ao mesmo tempo eliminam álcool e gás carbônico. Um processo denominado fermentação ou levedação. Ok? Depois você tinha que pintar de azul o nome do gás responsável por fazer a massa do pão aumentar, que é o gás carbônico. Ok? Abaixo desse exercício tinha essa outra tarefa. Vê. Sinte a palavra que corresponde ao processo que ocorre quando as leveduras entram em contato com a massa do pão. Acertou. Quem marcou? Fermentação. Então você pode pintar, você pode marcar um X. Tá bom? Depois, na página 36, nós tínhamos esse exercício. Nós tínhamos que pintar aqui os desenhos conforme a cor que tá ali ao lado. Então vermelho, nós tínhamos que pintar o fungo. Vamos ver se eu consigo pegar a caneta aqui. Caneta. Vamos lá. Vermelho, nós tínhamos que pintar o fungo. Fungos. Aqui. Então esse grupo você tem que colorir de vermelho. Ok? Depois verde. O grupo das algas e do protozoário. Vamos pegar a cor verde. Aqui é os protozoários. E aqui são as algas. Ok? E verde. Amarelo. O grupo das bactérias. Vamos ver se eu pego o amarelo. Amarelo. Esse aqui é o grupinho que vocês tinham que pintar de amarelo. Peraí que a tia me deu lá. Amarelo. Roxo, as plantas. Pode pintar as plantas bem coloridinhas, tá bom? Mas elas são todas roxas. E azul, os animais. Azul. O reino dos animais. E depois ele fala. Para pintar o grupo dos vírus, escolha uma cor de sua preferência. Então o vírus sobrou isso aqui, ó. Vamos pintar ele de rosa. Você pode escolher a cor que você quiser, tá? Não precisa ser igual a tia. Só que lembra que você tem que pintar bem colorido. Ok, Turminha? Então, olha lá. Conforme a professora explicou, você irá corrigir no livro de ciências da página 31 até a página 36. Ok, Turminha? A professora vai colocar no sistema uma atividade, ok? E nós vamos fazer... Ontem a professora fez a ligação, não fez? Então, a ligação da experiência vale nota. Ok? Tudo bem? Então até a próxima aula, hein, Turminha?